Bom dia pescadores e pescadoras, eu sou Jaime do Pesqueiro Varadoura, esse final de semana nós teremos o privilégio de receber uma excursão de Minas, de Conselheiro Lafayette, serão 35 pescadores que vão vir aqui para o Pesqueiro Varadoura pescar com a gente. E uma forma da gente agradecer e recepcionar esses pescadores é isso aqui, os pescadores, essa excursão terá direito a utilizar as nossas piscinas, piscina adulta, piscina infantil, pescou o peixinho, tem uma churrasqueira ali para assar o peixe, o fogão a lenha, geladeira, freezer, a gente tem aqui a acomodação também, a gente tem esse sobrado, no total são seis banheiros, com chuveiros, dá uma olhada aqui dentro, ali, são três cômodos aqui embaixo, com camas de casal, com três camas de casal, lá em cima tem mais uma suíte com quatro camas de casal, Então tudo isso para recepcionar vocês, para vocês, além de terem uma boa experiência de pescaria, vocês terem uma boa experiência na acomodação. Ok pessoal? Então vocês serão todos bem-vindos e é isso aí, Pesqueiro Varadoura, esperamos vocês aqui e essa semana cinco toneladas, cinco toneladas. Obrigado.